Por quem você baba, Kelly? Ah, pelos meus filhos. Sem dúvida, eu babo pelos meus filhos. Sempre babei, sempre vou babar. Por quem você brincaria de adoletar? Casada há 14 anos, eu só posso dizer que eu brincaria com meu marido, né? Porque senão eu vou apanhar em casa. E óbvio que eu brincaria com ele mesmo. Por quem você diria se dejunto, sentado e calado? Por alguns políticos, eu diria. O que você não acha chique-chique de fazer nas redes sociais? De postar fotos no banheiro. Por que junto com a noite chega a depressão? Experimenta terminar com alguém e você vai ver só se a noite não chega a depressão. Então, gente, se inscrevam aqui no canal do Porchat. Acompanhem os vídeos. Dê um like no meu, por favor. Compartilhem com todo mundo. E espero não ter assustado vocês com essa dona Florinda aqui na cabeça. Um beijo. E aí E aí E aí Tchau.